Você pode viver na sua fragilidade do afeto uma sensação de traição, quanto mais numa traição virtual. Então, a impressão que eu tenho é que sim, na medida em que grande parte da vida é mediada por ferramentas virtuais, as pessoas podem sim ter a sensação de que elas são traídas se o seu parceiro ou a sua parceira tiver um vínculo virtual. Além do mais, se você imaginar que grande parte das pessoas hoje vivem em vida virtual. É claro que você pode fazer, dentro dos seus mecanismos de lidar com isso, você pode fazer contas à sua cabeça e dizer mas, na verdade, ela não me traiu. Melhor que ela só fez isso na internet. É melhor que ela fez isso só no WhatsApp. Porque se ela não tivesse feito isso no WhatsApp, talvez ela fizesse a vida real. Assim como, ainda bem que ela só fantasiou. Porque se ela nem pudesse fantasiar, talvez ela fizesse a vida real. Então, assim, diante do fato, me parece, que os afetos sempre falam, filosoficamente, na sua origem, inclusive, de um certo risco de desordem, a traição virtual, ela pode ser, inclusive, um mecanismo onde uma certa traição se aloque no plano de uma certa fantasia um pouco mais real, mas que nunca aconteça. Mas a pessoa que descobre, provavelmente, vai se sentir traída também. Inclusive, porque você deve levar em conta que ela não necessariamente sabe o alcance dessa traição. Ela pode ter pego mensagens, ela pode ter pego e-mails, ela pode ter pego posts, o que for, mas ela não sabe com clareza em que medida isso foi, entre aspas, só isso. Porque há uma grande tendência de aquilo que acontece nas ferramentas de mídias sociais extravasar para a realidade social enquanto tal. Então, portanto, me parece que sim, é possível que uma pessoa que pegue o seu parceiro num tipo de relacionamento virtual, ela se sinta traída, inclusive porque ela não vai ter certeza até que medida aquilo é só virtual. Eros, filia, ágape. Amor romântico, amor fraternal e o amor que partilha, segundo os gregos. Essa divisão está valendo ainda? É atual? Então, Thais, é claro que quando a gente faz essa divisão, é primeiro para mostrar que na filosofia, na origem da filosofia, que é a Grécia, os gregos tinham palavras diferentes para expressar uma coisa que normalmente a gente usa uma palavra só, que é amor, né? Foi aqui para organizar a casa. Na prática, o que a gente faz é usar a mesma palavra hoje para se referir a coisas que os gregos usavam uma outra palavra, né? Então, você pergunta se hoje ainda vale? Vale. Agora, eu duvido que qualquer pessoa saiba, se você virar e falar assim, qual é a diferença entre ágape e filia do grego? Não vai saber. Mas, por exemplo, o então Papa Bento XVI, Ratzinger, a primeira encíclica que ele escreveu, Deus é amor, nessa encíclica, a palavra amor aí é caritas, certo? Que é uma palavra que a gente às vezes traduz por caridade, mas que significa a mesma coisa que o ágape, né? Ele vai fazer a diferença entre dois tipos de amor. Ele vai falar do amor, da relação entre homem e mulher, que ele fala, entre homem e mulher, que é o eros, que é o amor-desejo, né? O amortesão, né? Que reúne na encíclica o homem e uma mulher, no, digamos, no limite da encíclica, reúne homem e mulher, certo? E que depois vai produzir um filho. E aí, o amor, que era eros, passa a ser amor ágape. Porque, então, vai ser um amor partilhado entre o homem e a mulher e o filho. É claro que está implícito aí aquela ideia que já tinha aparecido em livro de João Paulo II, e Deus criou o homem e a mulher. Isso dá um pau danado, uma briga, que não nos interessa aqui. Mas é assim que está na encíclica. Agora, no dia a dia, acho que as pessoas não sabem tecnicamente essa diferença, mas alguém, quando você fala assim, ah, então, você acredita no amor? É muito fácil alguém falar assim, que tipo de amor você está falando? Amor, paixão, esse passa, mas o amor, amor, continua. Amor é uma construção, uma complicidade, uma parceria, e aí vai embora. Voltando à história das palavras, então, para ficar nos gregos ainda, o amor platônico, ele pode ser encaixado nesse amor, o eros? Ou seria ágape? No diálogo do Platão, que tem esse nome, banquete, então, cada um faz um discurso sobre o amor. Existe, inclusive, no caso do diálogo do banquete do Platão, um componente homossexual muito claro em muitos dos discursos. E aí, nesse diálogo, Platão está usando a palavra eros, então, ele fala muito claramente que o eros, então, ele é atraído pela beleza, beleza dos corpos, mas que o verdadeiro eros é aquele que ultrapassa a beleza dos corpos, porque os corpos não mantêm a beleza, envelhecem. ultrapassa a beleza dos corpos, vai a beleza das almas, e daí acende ao princípio que é o belo e o bem. A ideia do Platão é dizer que o verdadeiro objeto do eros, não é ágape, do eros, não é o corpo, é melhor que seja a alma, mas tampouco é a alma, é o belo e o bem. Por isso que, tem muita gente que diz que esse diálogo é um diálogo místico. Esse é o discurso da Diotima. Sim, que é o discurso do Platão. Mas é o momento em que ela fala, então, é quando, então, o amor transcende, o amor passa da beleza física para a beleza da alma, e esse, então, é o amor que hoje a gente chama de platônico. E ele pode ser inserido, então, nessa categoria de eros, e não de ágape. O Platão usa a palavra eros. E uma outra coisa que é interessante, o Sócrates está contando o que a Diotima falou para ele, e é interessante porque é muito raro uma mulher falando alguma coisa, eu digo no diálogo platônico. E é interessante que é justamente no diálogo do amor que aparece uma referência a um especialista no amor, digamos assim, que é uma personagem feminina. A ideia de que isso é o amor platônico é uma ideia que vai sendo construída ao longo dos séculos e chega até nós como sendo um amor que não é um amor carnal, que não é um amor físico. De fato, não é. Ele deve ultrapassar o amor carnal e físico. Mas, quando o senso comum usa a expressão amor platônico, usa no sentido de tipo, imagina, sei lá, duas pessoas, um homem e uma mulher, trabalham juntos, se apaixonam, mas devido às situações de cada um deles, não podem realizar esse amor e esse desejo, ficam com esse amor e esse desejo virando no coração e na cabeça, nunca realizam, idealizam, sonham um com o outro, mas não podem realizar. Não é isso exatamente que o Platão está descrevendo no banquete. O Platão está descrevendo um amor que transcende, é exatamente isso, transcende o nível físico, transcende a alma e vai ao que interessaria, que é o belo e o bem, que muita gente vai dizer que é Deus. Bom, o Platão não fala que é Deus. É por isso que os filósofos, de forma geral, têm um certo desprezo pelo amor, ao contrário dos poetas, eles veem nisso um certo elemento irracional? Sem dúvida. Um elemento irracional e grande parte desses filósofos que a gente está falando de século XIX, que é o grande século romântico, a primeira metade, principalmente, muitos filósofos viam no amor romântico uma submissão da inteligência do homem ao encanto com uma mulher. Então, você fica, que nem o Kitz, completamente à mercê dela. Isso é uma frase muito comum, como eu disse há pouco, na Idade Média essa frase aparece. Então, é como se você perdesse a capacidade de pensamento. O que, aliás, sempre foi muito comum em relação ao amor romântico. Eu acho que não se precisa ser filósofo, ainda hoje em dia, para pessoas temerem o amor romântico. Porque o amor romântico pode destruir vidas. Deixar à deriva ou à mercê de alguma coisa que não é você. Destrói família, pode destruir carreira, dependendo da violência. Porque o amor romântico, ele é uma realidade literária, muito clara. E, ao mesmo tempo, ele é uma realidade que algumas pessoas dizem viver, certo? E experimentar. Outras dizem que não. Que nunca experimentaram, alguma coisa assim. Eu acho, pessoalmente, que algumas pessoas podem viver com mais força do que outras. Os medievais, inclusive, achavam que só os desgraçados vivem o amor de uma forma muito poderosa. Que era uma doença. Porque era uma doença. Então, agora, o vínculo entre felicidade e amor romântico, que também brota da literatura, ele tem a ver com o fato de que quando você está no amor romântico, quando você e uma pessoa se amam e o amor é correspondido, é um tipo de experiência de fruição de felicidade que talvez seja das maiores que o ser humano já conseguiu experimentar. Porque é quase uma espécie de separação do resto do mundo em que a presença dos dois basta os dois. E é evidente que você pode descrever isso como felicidade. Talvez uma das formas mais poderosas de felicidade. Mas efêmera como toda felicidade. Só que passa. Acaba. Está submetido a estruturas do mundo. Essas estruturas podem ser a doença de um dos dois, pode ser guerra, pode ser que um dos dois ou os dois são casados e tem que abrir mão da situação. Pode ser diferenças de idade importante que gerariam enorme desconforto nas famílias e no ambiente onde os dois vivem. Então, isso tudo ajuda. Pode ser a rotina. Então, eu ia dizer isso, quer dizer, você casar por amor romântico, como é muito comum hoje em dia em várias pessoas, a rotina e o cotidiano, ele tende a dissolver o amor romântico, que é justamente uma espécie de elevação. É uma espécie de elevação do espírito. Está dissociado. Imagina você tentar estabelecer uma relação entre o amor romântico e um apartamento apertado com duas crianças pagos 100 anos. Certo? Um monte de boleto, perda de emprego, compra de carro. Se o boleto é pagável, ainda não afeta tanto o amor. Agora, se tem dívidas e boletos não pagos, aí é pior ainda. Boletos sempre correm o risco de não ser pagáveis. Então, assim, é nesse sentido que a experiência humana, inclusive, às vezes, até vai fazer diferença, né? No senso comum. Ah, não. Existe o amor, que é o amor patos, paixão, como se fala, que é o que os românticos chamam de amor romântico, quando você fica tomado, pela beleza do outro, né? Que normalmente é um discurso que o homem faz sobre a mulher, porque os homens que normalmente escreviam, né? Esse encantamento com ela, se sentir à mercê dela, sentir que se ela não estiver, a vida não tem sentido, e blá blá blá. E depois, no cotidiano, o amor se transforma no amor, amizade, história, parceria, que também é uma experiência extremamente profunda, mas que não tem esse encantamento que o amor romântico tem, né? Teria sido Nietzsche o filósofo que mais longe foi no entendimento das nossas paixões? O Nietzsche é, talvez, o maior filósofo romântico de todos, né? E, talvez, de certa forma, um antípoda do Kant, em alguma medida. Para o Nietzsche, a ideia de uma vida moral a partir de valores que estão exteriores a você é, na realidade, fruto de ressentimento. Portanto, é fruto de tristeza. Eu acho que o papel do Nietzsche na reflexão sobre a filosofia dos afetos é fundamental. O Nietzsche é, talvez, o filósofo que, depois de um longo trajeto, mesmo levando-se em conta a Spinoza, que permanece um filósofo bastante no âmbito da razão, o Nietzsche é um filósofo que faz um resgate radical das paixões. Não é à toa que ele era trágico, né? Filósofo trágico. Ao mesmo tempo, não um trágico a la Schopenhauer, um trágico que pensava uma tragédia alegre. E a virtude essencial, eu acho que a paixão essencial na filosofia do Nietzsche é a coragem. A coragem de você enfrentar uma vida que talvez não tenha sentido, talvez não tenha método, certo? Talvez a tentativa de você buscar significado fora do instante que você está vivo imediato seja uma tentativa de matar o instante que você está vivo imediato. Portanto, de certa forma, o Nietzsche também é um filósofo tópico. Porque não existem super-homens andando pela rua. O que existe são pessoas que tomam ansiolíticos, na verdade. Mas, como horizonte, me parece que o Nietzsche é um filósofo que resgata e dá um lugar de dignidade às paixões, inclusive no sentido profundamente romântico, que a vida das paixões só é vida das paixões de fato quando você pode, inclusive, morrer de amor ou morrer pelas próprias paixões. das paixões.